E aí pessoal, tudo bom com vocês? E pra você que está aí procurando moda fitness, eu estou aqui diretamente do centro de distribuição de Goiânia, na região da 44. E aqui tem peças a partir de 13 reais. Vocês vão encontrar short saias em vários modelos, modelinhos comportados também, blusas, crofts, no dry fit, regatinha, leg, tamanho maior também. E o legal é que dá pra você comprar separado ou montar o conjuntinho, porque aqui tem vários tops, né gente? E vamos começar aqui com o nosso primeiro modelo. Gente, eu separei aqui esse conjunto porque eu achei ele muito bonito, bem diferente. E o legal da loja Realce é porque eles trabalham assim ó, com várias estampas, tudo que é tendência do momento, tá? Esse aqui é o nosso primeiro top, a modelo vestiu, ficou muito lindo no corpo dela e dá pra ver aí que não tem transparência nenhuma, tá? E olha só, aqui atrás, modelinho nadador, né gente? E todos vão assim ó, com o bojo. Você aí mulher que está me assistindo não vai precisar usar o sutiã, gente. Pra que melhor, né? O melhor de tudo é isso. E ele é bem encorpado porque é no suplex, né? É aquele suplex mais grosso que estica também tamanhos no M e no G, tá? E pra montar o conjuntinho, olha só o que eu tenho aqui. Aquele shortinho meia coxa, que é aquele shortinho mais comportado que vocês gostam bastante. E olha o tamanho desse cos. Por que o cos alto? Pra ficar bem acinturado, pra ficar bem aqui em cima e tampar aquelas gordurinhas que a gente não gosta, né? Então, pra você que quer malhar ou pra você que quer revender pra esse público, pense num público que está comprando bastante. Por que, gente? Serve tanto pra passeio também, pra correr numa praça. Ajuda demais, né? E olha só, tudo bem costuradinho. Pode mostrar aqui ó, bem reforçado. Olha, tudo bem feito mesmo, tá? O preço desse aqui, 14 reais apenas, tá gente? Olha, e não tem transparência nenhuma. Você pode comprar separado ou montar o conjuntinho que fica muito bonito. E olha só, essa composição que a modelo também vestiu. Essas duas peças aqui, com essa blusa, gente, no dry, essa aqui, você pode usar, correr bastante, suar, que ela seca super rápido, tá? Ela é cheia assim ó, de buraquinhos pra entrar o ventinho também, super comportada. Esse aqui é o nosso tamanho G, olha o tamanho dele. É, vai vestir assim ó, 44, tá? 42, e fora que ainda estica bem. E aqui, o que não falta é variedade de cores. Olha só aqui atrás, estou no estoque, e aqui tem muita peça e muita novidade. Agora, outro look que tem, gente, esse aqui eu achei muito bonito, viu? Olha esse verde que está sendo tendência. Filma aqui ele de pertinho? O nosso top, tá? Esse top custa 13 reais no M e no G. E pra compor, olha essa novidade aqui da loja Realce. Leg, leg tem no tamanho P, M, G e UGG também, gente. A nossa modelo, ela veste UGG, tá? Modelo Plus. Olha, Coz Alto também. E esse modelo aqui ó, é de telinha, bem diferenciado. Dá uma leve transparência, fica muito bonito. Agora, essa leg aqui ó, de telinha, custa 20 reais. Mas eu tenho aqui ó, ah Karine, não quero com telinha, não tem problema nenhum, por quê? Eu tenho aquela tradicional, que é toda lisa também, vou pegar aqui. Mas antes, eu quero mostrar aqui ó, vários tops, que a loja tem de 13 reais também, tá? Pra você que quer o cinza, cinza vende bastante, né gente? E ela colocou aqui ó, esse elástico, que está super em alta, super na moda também, por apenas 13 reais. E fora que tem leg, olha aqui ó, no cinza, tem short saia, tem short meia coxa, que dá pra você montar o conjuntinho. Continuando com os tops, eu tenho esse outro aqui, que também dá pra montar conjuntinho se tiver a parte de baixo também, tá? Gente, 13 reais somente, tá? Essa peça aqui. Lembrando que tem muita qualidade. Olha, esse aqui não encolhe, não amassa, não dá bolinha. Agora, gostou, quer comprar? O pedido mínimo da loja, apenas 15 peças. E você pode variar, tá? Não precisa ser na grade. Então, comprando um pouquinho de cada, eles já vão enviar pra você. Continuando, eu acabei de mostrar esse top estampado, mas aqui nós montamos o conjuntinho dele também. Mostrei esse aqui de 13 reais. E pra compor o look, olha só pessoal, esse short saia, esse aqui é bem comportado, tá? Olha o tamanho dessa saia aqui, vai tampar aqui na frente. E o short é bem maior na parte de baixo, modelinho sainha. O cos alto também, e aqui atrás tampa tudo. Então, pra você que é evangélica e quer usar uma roupa de malhar, essa aqui é boa demais pra você, tá? Por apenas 14 reais. Agora, uma peça dessa de 14 reais, dá pra você revender aí de 25, de 30, e ainda dá pra ganhar dinheiro, porque você pode vender à vista, né? Então, tira a print e envia no WhatsApp da loja. Gente, agora esse aqui tá babado, viu? Eu achei ele lindo demais, pode focar de pertinho nessa estampa. Perfeito! Esse aqui vestiu super bem, lembrando tamanhos do cropped, tá? Do topzinho. M e G, 13 reais. E agora, olha só, essa leg, gente. Leg nós temos no P, no M e no G, e no GG também. Alguns modelos de short sai eu tenho no G também, tá? No GG. Olha só, o cos alto, todo estampadinho. Tem o no liso também, várias opções. Lembrando que você pode comprar junto ou separado também. Agora eu tenho aqui um modelo, que é o nosso modelo plus size vestiu, tá, pessoal? Ela veste tamanho 46, 48. Nós começamos com o top de 13 e fizemos essa combinação aqui, ó, com essa leg GG, tá? Veste até o 48 e eu vou mostrar pra vocês o tanto que ela estica. Olha isso aqui e veste bem, tá? É aquele suplex assim, ó, bem grosso, bem encorpado mesmo. E olha só aqui por dentro, bem costurado. É aquela costura reforçada, olha. GG, porque aqui a gente mostra a realidade pra vocês. A loja envia pra todo o Brasil da forma que você preferir. Transportadora, correio, excursão, aéreo também. Ela fica aqui na região da 44, então a sua entrega é feita rapidinho, tá? E agora, continuando com o look que nós montamos, ela colocou também essa blusa aqui no dry fit, regatinha, e combinou demais, pessoal. Imagine só pra você ir pra academia, bem bonito, né? Pra andar assim na rua, fica muito lindo. E fora que você pode usar assim, ó, por fora assim, soltinha. Ou você pode também fazer uma leve amarração pra ficar um charme, né? Ficar lindo demais. Colocou um tênis, tá? Pronto pra ir malhar. Agora, continuando, eu tenho aqui também outro conjuntinho. Eu preferi montar o conjuntinho assim, porque eu acho que fica muito bonitinho, né? Vocês comprarem assim nessa opção o top. E agora, outro short saia. Aqui tem vários modelinhos de short saia, tá, pessoal? Olha só, esse aqui já é um modelinho mais curtinho, porém também super comportado. O short, que ele é mais curto, tá? Olha só a parte aqui de dentro. Porém, não vai mostrar nada pra você aí malhar com mais segurança do jeito que você quiser. Lembrando o preço dessas aqui, ó. Nós temos no P, no M, no G e um modelo no GG também, por apenas R$14,00. E agora, esse modelo aqui também tá super em alta, tá? Que é o quê? A leg preta, com aquela cintura assim, bem alta. Porque essa leg aqui não precisa ser só pra malhar ou pra correr, não. Dá pra combinar com qualquer tipo de blusa. E você montar um look aí muito lindo e muito perfeito também. O preto também é super grosso, tá? E esse aqui é no G. Olha o tamanho desse G. Ele veste bem demais, tá? E pra combinar, nós colocamos aqui com esse top, que está super em alta, com esse elástico aqui, gente. Olha só. E fora que preto é bem versátil e combina com tudo, né, pessoal? E continuando aqui. Olha, essa estampa está maravilhosa. E ficou linda demais no corpo da modelo. O top de R$13,00, né? Com essa leg aqui de R$20,00, que é a leg de telinha. As legs que não tem telinha, todas custam R$15,00. Só a de telinha que é R$20,00, tá, gente? Mas isso aqui dá pra revender de R$40,00. Olha, e super combina, tá? Você não precisa comprar o top com a mesma estampa. Você pode combinar, assim, com o vendedor quando você entrar em contato, né? Eu quero uma estampa, mas eu quero a parte de cima preta. Ou então a parte de cima loucinha. Gente, vai combinar demais e vai ficar muito bonito, tá? E esse aqui também, deixa eu ver qual que é o tamanho que é. Ele é o GG da loja, tá? Nossa modelo é plus size e ela veste o 48. A loja também emite nota fiscal, tá? Pra segurança de todos vocês, graças a Deus. Nunca temos problema com essa loja, nossa parceira já de muito tempo. Então vocês podem comprar, assim, tranquilamente, de olhos fechados, tá? E agora o nosso queridinho Poar, que é a tendência de janeiro a janeiro, né, gente? Olha só, e o legal é que aqui, ó, com o bojo é todo forradinho, bem costuradinho por dentro. Não vai ficar aquele bojo aparecendo, mostrando, não vai correr esse risco nem esse perigo, né? Lindo demais. Agora, esses tops aqui de R$13,00 dá pra revender de R$25,00. E ainda fica barato, né, de R$19,00 também. E aqui a parte de baixo, combinando também. Mas ele super combina com um top preto ou um top branquinho. Essa leg aqui custa apenas R$15,00. Dá pra revender de R$30,00 também. Aqui a loja não vende só pra quem tem CNPJ, tá? Vocês sempre me perguntam isso. Vende também pra quem tem CPF. Ou só pra você lojista, sacoleira, tacadista, quem quer começar o próprio negócio. Ela vende pra todo mundo. É só entrar em contato com a loja, tá, gente? Vai ficar tudo na descrição do vídeo. E agora vamos pras blusas no dry. Esse aqui, ó, é um cropped. Gente, esse aqui fica muito lindo. Eu gosto demais de usar. Porque não fica grande, né, e nem fica mostrando a barriga também. Você coloca assim, com a leg e um top, fica perfeito demais, tá? Olha só, bem comportadinho, de manguinha. Todo bem costuradinho também. Olha só aqui atrás pra vocês. E aí nós temos em variedade de cores, tá? Tudo que está em alta, a loja tenta produzir pra vocês também. Aqui é fabricação própria. Vocês não vão estar comprando de terceiros. Vão comprar diretamente da fonte, do jeito que eu gosto. E agora, olha só esse aqui. Ela é uma blusa, tá? E tem esse detalhe desse charme. Aqui na frente, ela é mais curta. E atrás, ela é maior. E vem com essa fenda dos dois lados. Que dá um caimento muito legal. Você pode fazer aquela amarração aqui. E aí, vai tampar aqui a parte de trás. E vai ficar um modelo super comportado. E pra melhorar, você já pode levar o top e usar por dentro. E não vai ter transparência nenhuma. Vai ficar muito bom, tá? E agora, por último, eu quero mostrar essa daqui. E lembrando que tem muito mais, tá? A loja trabalha com fotos profissionais. Tudo na modelo, tá? Elas tiram em estúdio. Maior trabalho pra vocês. Então, entre em contato. Pede as fotos. Já vou enviando aí no grupo do WhatsApp. No grupo do Facebook. Em todos os lugares. Fazendo assim, ó. Os clientes pedirem de vocês. E vocês pedem da loja. E aí, já chega aí a pronta entrega, né gente? Agora, essa aqui, ó. Cois alto também, tá? Olha só o tanto que ela é linda. Detalhe da costura aqui na frente. Uma fenda também. E o short é maior, tá pessoal? Porém, uma peça super comportada. Lembrando, no P, no M, no G e no GG também. Pra saber mais, entre em contato, tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo. WhatsApp, Instagram da loja. E o endereço também. Pra você que vier até Goiânia, não deixe de conhecer a loja pessoalmente. Porque, você vindo até aqui, você pode escolher a estampa que você quiser. O modelo que você quiser. E comprar, também pegar na peça, sentir, né? E aí, fica muito bom. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, lembrando também a forma de pagamento da loja. Depósito, transferência e Pix. Entre em contato e faça o seu pedido. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. E deixa aqui também o seu comentário me falando o que você achou da loja de hoje. Pra envio, 15 peças e ela já envia pra todo o Brasil. Beijinhos. Tchau, tchau. E aí, tchau.